Três pedaços de serra foram os instrumentos usados pelos presos do 4º Distrito Policial no Parque Piauí, zona sul de Teresina, para tentar fugir na noite desta terça-feira. A fuga foi descoberta porque policiais de plantão notaram uma movimentação fora do normal. Quando chegaram na área da cela, encontraram os presos já no corredor. Os 12 internos haviam cerrado a grade da cela e tentavam cortar a segunda barra de ferro da entrada de luz que dá acesso aos fundos da delegacia. Logo depois que a tentativa de fuga foi descoberta, um dos internos da cela, um homem de 64 anos identificado como Benedito Mendes dos Santos, acabou passando mal. O SAMU teve que ser chamado para conduzir o preso até um pronto-socorro. Depois disso, o delegado da distrital decidiu transferir cinco dos internos para a casa de custódia e os outros seis para o 23º Distrito Policial. Segundo o chefe de investigações do distrito, as serras entraram na cela, levadas por esposas e namoradas dos presos. Acredito que essas serras entram através das mulheres, tá entendendo? Tem essa facilidade, né? Que a gente não pode revistar as mulheres e geralmente é encontrado serra dentro do xadrez.